Beleza. Então, pessoal, hoje, continuando a apresentação da semana passada, só relembrando qual é a nossa intenção com essa segunda apresentação, é provar esse teorema que eu só fiz um rascunho da demonstração dele, que é um teorema que a gente vai usar para provar uma das equivalências com o axioma da escolha, que é a intenção no geral, que é, esse teorema nele afirma, para todo conjunto existe um ordinal tal que não existe nenhuma função injetora desse ordinal para X. Ou seja, a intenção dele é basicamente afirmar que sempre existe um ordinal maior do que X. Certo. Só que eu nem cheguei a falar adequadamente de ordinais e tem um resultado em especial que a gente precisa para finalizar a prova do teorema de Arthogues, que é esse aqui, que é basicamente a demonstração de que a classe de todos os ordinais é bem ordenada pela relação de pertinência de conjunto. A gente tem aqui a primeira condição, reflexividade, a segunda condição, a transitividade, a terceira condição é a tricotomia, a quarta condição é aquela coisa, todo subconjunto não vazio, possui um menor elemento. Claro, aqui quando a gente for provar esse menor elemento, claro, com relação, é um elemento épsilon minimal. Para quem já tiver trabalhado em ZFC, claro, todo conjunto possui um elemento épsilon minimal pelo axioma, acho que em português é o axioma da fundação, foundation, mas a gente vai provar ele aqui dentro dos ordinais, sem fazer uso desse axioma. É para isso que a gente precisa começar, tem que introduzir os ordinais. Mas antes, só lembrando do principal teorema que eu provei na apresentação passada, que foi esse, que se eu tenho dois conjuntos bem ordenados, aqui a gente está usando a anotação de estrutura, eu estou chamando essas estruturas de conjuntos bem ordenados, só para ficar formal, uma estrutura relacional, mas, claro, às vezes eu também vou me referir a X e a Y como conjuntos bem ordenados, conjuntos ordenados, etc. O principal resultado foi esse, que para quaisquer dois conjuntos bem ordenados, cada um com sua ordem, por isso que eu coloco aqui subscrito no X, no Y, um dos seguintes enunciados é verdadeiro, exatamente um deles. Algum deles é isomorfo, é ordem isomorfo, há um segmento inicial do outro, ou eles são ordem isomorfos eles mesmos. Só para relembrar o que é o segmento inicial de um conjunto, eu não vou, não precisa voltar lá na definição, não. Se X, deixa eu colocar a caneta mais fininha, se Xzinho é um elemento de X, o segmento inicial de X, do conjunto X, dado pelo elemento Xzinho, claro, onde X aqui é um conjunto bem ordenado, X tem alguma, alguma relação de, de ordem, O segmento inicial dado por X é simplesmente o conjunto de todos os elementos em X que são menores do que o X, tá? Isso é o que eu estou chamando de segmento inicial do conjunto dado por um elemento fixado. No caso aí, o Xzinho, aqui nessa definição eu estou falando do X0. A gente provou esse resultado. É uma prova bem técnica, ela é meio complicadinha. Esse foi o principal resultado provado e a gente vai usar ele hoje. Então, mantém em mente. É uma coisa que, digamos assim, ela soa como, como verdade, mas é um pouco técnico de provar. Se dois conjuntos são bem ordenados, né? Basicamente, um pedacinho do conjunto corresponde a um pedacinho do conjunto olhando só, a um pedacinho do outro olhando só para a ordem, né? Só lembrando também de, de boa ordenação, bem rapidamente. Basicamente, eu vou falar de uma boa ordem para uma relação de ordem estrita. Basicamente, ela é irreflexiva, transitiva, tricotômica e vale o princípio do menor elemento, né? Para todo subconjunto. Não vazio está aqui. Definição ponto 3. Se o conjunto é linearmente ordenado, né? Linearmente ordenado. Irreflexividade. Irreflexividade. E transitividade. Então, se todo subconjunto não vazio possui um menor elemento, isso é uma boa ordem. Só para relembrar os principais conceitos que a gente vai trabalhar, porque eu vou falar muito de boa ordem, vou falar de segmento inicial, porque a gente vai usar esse teorema 2.6, tá? E meu objetivo principal hoje, além do teorema de Arthogues, é essa prova daqui, como eu estava dizendo, né? Provar que a classe dos ordinais é bem ordenada, então. Essa apresentação de hoje, a anterior também, está baseada nessa referência aqui. É o livro do professor, acho que fala Goldrein, Classic Thet Theory for Guided Independent Study. Esse livro eu achei ele muito legal, como o subtítulo do livro fala, um estudo relativamente acompanhado, assim, sozinho, ele é interessante. também alguns elementos das provas que eu vou fazer constam no livro do professor Yer, que é o livro Set Theory. Esse é um livro clássico, né, do estudo de teoria dos conjuntos. Tudo que está escrito aqui no meu, nesse meu material, e tudo que eu vou apresentar hoje, consta nessas duas referências, bem como o conteúdo da apresentação passada, depois revendo o vídeo, eu vi que eu não deixei, não deixei bem claras quais são as minhas referências para aquela apresentação, mas são essas duas aqui, tá? Ok. Então, primeiramente, definição de ordinal, tá? Ah, claro, isso aqui é o que eu falei da vez passada, uma função que preserva a ordem entre dois conjuntos bem ordenados, eu vou chamar essa função de um isomorfismo de ordem, tá? E se existir um isomorfismo de ordem entre dois conjuntos bem ordenados, eu vou dizer que eles são ordem isomorfos, tá? Então, um conjunto alfa, qualquer, a gente costuma usar letras gregas, né, para denotar os ordinais, então, um conjunto alfa é um número ordinal, ou simplesmente um ordinal, se alfa é bem ordenado pela relação de pertinência de conjuntos, tá? E se, além disso, se ele é bem ordenado, são duas condições, se ele tem que ser bem ordenado pela relação de pertinência, e o conjunto alfa tem que ser epsilon transitivo, tem que valer a epsilon transitividade, ou seja, todo elemento de alfa está contido em alfa. Um exemplo de, exemplos de ordinais, por exemplo, são os números naturais, lá pela construção, pela construção clássica, né, dos naturais, que tem lá o zero, né, que é o conjunto vazio, o 1, que é o conjunto que tem o zero, e assim por diante, né, todo o número natural n, a gente sabe que é n-1 unido ao conjunto que tem, o n-1, se verifica facilmente que os naturais, qualquer número natural é um é um ordinal, inclusive, o próprio conjunto dos números naturais é um ordinal, o meu nariz está meio irritado, perdão, então, aí a gente tem, peraí, vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, ai, perdão, estou espirrando, é, então, perdão, pessoal, estou espirrando um pouco, definidos os ordinais, a gente, não, 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 é, só, só a rinite, mesmo, já tem alguns dias que, eu estou um pouco com a rinite, mais atacado, foi um dia que eu, sem querer, pulei o remédio do nariz, mas, enfim, o lema, o primeiro lema que a gente tem para provar a respeito dos ordinais é o seguinte, alfa é um ordinal, beta é um elemento de, poxa, peraí, então, todo elemento de um ordinal é também um ordinal, e mais do que isso, todo elemento de um ordinal é simplesmente o segmento inicial desse ordinal ao qual ele pertence, dado por ele mesmo, ou seja, isso aqui, beta é simplesmente o conjunto dos gamas em alfa, tais que gama é menor do que beta, só que, lembrando, essa relação de menor que a gente está tratando aqui é a relação de pertinência, o que está dizendo então é que beta é exatamente o conjunto dos elementos de alfa que estão em beta, beta é exatamente esse conjunto, é isso que essa segunda parte do lema 3.3 afirma, então, a demonstração, essa primeira parte, para afirmar que beta é um ordinal, a gente tem que provar duas coisas, ele tem que ser bem ordenado pela relação de pertinência e ele tem que ser epsilon transitivo, então, aqui a primeira frase, primeiramente, como beta pertence a alfa, temos que beta está contido em alfa, já que alfa é epsilon transitivo, todo elemento de alfa está contido em alfa, isso implica que beta é bem ordenado pela relação de pertinência, isso é um pequeno lema a respeito de, isso é resultado de um pequeno lema a respeito de conjuntos bem ordenados, e todo conjunto bem ordenado, todo subconjunto não vazio de um conjunto bem ordenado, ele até poderia ser vazio, mas é trivial a afirmação, todo subconjunto é é bem ordenado por aquela ordem dada, digamos, se eu tenho aqui x e uma relação de ordem que é uma boa ordem em x, e eu tenho s contido em x, então a relação, essa mesma relação aqui junto com o s, claro, a relação restrita a s, isso aqui também é um conjunto bem ordenado, isso é fácil de ver, porque todo mundo aí dentro é comparável, a irreflexividade e a transitividade seguem da irreflexividade e da transitividade da relação que foi dada, e como todo subconjunto de s, todo subconjunto não vazio é também subconjunto de x, isso significa que esses subconjuntos também têm um menor elemento, claro, porque x é bem ordenado, ok? Por isso que é fácil concluir que todo elemento de um ordinal é bem ordenado pela relação de pertinência, também, para mostrar a epsilon transitividade, para mostrar que todo elemento de beta está contido em beta, sejam gama em beta e delta em gama, eu tenho que mostrar que delta está contido em gama, né? Ou que delta está contido em beta, certo? Como beta está contido em alfa, isso significa que o gama que eu tomei em beta também está em alfa, o que implica que o gama está contido em alfa, porque alfa é um ordinal, ele é epsilon transitivo, isso implica que o delta está em alfa, vejam que eu tomei delta em gama. Aí agora, como a relação de pertinência é uma boa ordem em alfa, vale a tricotomia, né? E vale a transitividade. Agora veja, delta pertence a gama, ok? Gama pertence a beta, certo? Porque eu tomei gama em beta. Então, delta vai pertencer a beta, ok? Logo, beta é epsilon transitivo. Essa etapa aqui de mostrar que o delta pertence a alfa é só para deixar claro que a gente pode usar o fato de que a pertinência é uma boa ordem em alfa para concluir para comparar o delta, afirmar que o delta vai estar em beta. Tá? Eu precisava que o delta estivesse em alfa para comparar todo mundo. Logo, beta é epsilon transitivo e segue que beta é um ordinal. Ou seja, realmente, todo elemento de um ordinal é um ordinal. Segunda parte, todo ordinal, todo elemento de um ordinal, que agora a gente sabe que é um ordinal, é simplesmente o conjunto dos ordinais que são menores do que ele. Ok? Então, a gente quer mostrar que dois conjuntos são iguais. Quero mostrar que beta é igual ao segmento inicial de alfa dado por beta. Olha, essa primeira parte, beta é contido. Eu vou provar que um está contido no outro, né? Provar que dois conjuntos são iguais. Beta é contido, no segmento inicial de alfa dado por beta segue da definição de ordinal. Ok? É direto, né? Porque pela definição todo elemento de beta pertence à beta, então vai pertencer ao segmento inicial de alfa dado por beta, claro. Agora eu tenho que mostrar o contrário. Tenho que mostrar que o segmento inicial de alfa dado por beta está contido em beta. Para isso, seja gama um elemento do segmento inicial. Por definição de segmento inicial, temos que gama pertence à beta, porque a nossa relação de menor aqui, isso aqui, né? Gama menor do que beta. Certo? Por definição de segmento inicial, conjunto dos que são menores do que beta. ou seja, isso já demonstra que o segmento inicial de alfa dado por beta está contido em beta. Até aqui, tranquilo, né? Primeiro resultado sobre ordinais. Ok. Aí agora, proposição 3.4, se dois ordinais alfa e beta são ordem isomorfos, então são iguais. Claro, aqui, ordem isomorfo, né? A gente sabe que existe uma função bijetora que preserva a ordem. Toda vez que eu falo em função que preserva a ordem, eu não preciso, pela forma como eu definir, antes de eu ir para essa demonstração, rapidinho, só um minuto. Aí, essa parte aqui desses espíritos, na hora de postar o vídeo lá, depois você corta. É, né? Beleza. Proposição 3.4, né, que é que dois ordinais são ordens isomorfos, eles têm que ser iguais. Então, suponha F de alfa para beta um isomorfismo de ordem que não seja a identidade, certo? a gente teve esse resultado da vez anterior, a gente sabe que o único automorfismo de ordem é a identidade. A gente provou esse resultado, mas se eles são diferentes, pode existir algum outro, né? Além de, pode existir um isomorfismo que não seja a identidade. Então, seja F esse isomorfismo que não é a identidade. Daí, o conjunto dos elementos de alfa que não são iguais às suas imagens, ok? O conjunto desses elementos, claro, é não vazio. É um subconjunto não vazio de alfa. Ok? É um subconjunto do domínio e como a gente está assumindo que não é a identidade, esse conjunto aí é não vazio. Como ele é não vazio e alfa é um ordinal, eu posso tomar o menor elemento dele, porque alfa é bem ordenado pela relação de pertinência. Vou chamar esse elemento, esse menor elemento desse conjunto de gama zero, ok? E eu vou considerar a restrição da função F ao segmento inicial de alfa dado por gama zero. Ok? dado por gama zero. Ou seja, estou restringindo ela aos elementos de alfa que são menores do que esse gama zero. Isso vai levar a gente a uma contradição, por quê? Essa função, F restrita ao segmento inicial de alfa dado por gama zero, é um isomorfismo de ordem entre o segmento inicial de alfa dado por gama zero e o segmento inicial de beta dado por F de gama zero. Porque F é um isomorfismo de ordem, né? Se eu tomo o segmento inicial de alfa dado por gama zero, como F é um isomorfismo de ordem e alfa e beta são isomorfos por F, se eu tomo o segmento inicial de beta dado por F de gama zero, esses conjuntos aqui são isomorfos por F restrita por essa função, F restrita ao segmento inicial de alfa dado por gama zero. Bom, a injetividade segue da injetividade da F, né? Não tenho como pegar uma função injetora, restringir e ela deixar de ser injetora. E a imagem, claro, a imagem dessa função é exatamente o beta de F de gama zero. Ok? Porque todo elemento aqui é menor do que o F de gama zero, certo? Isso dá a sobrejetividade porque a imagem da função é igual ao contradomínio dela, certo? Então, aqui o domínio e o contradomínio da restrição, né? Então, isso já dá a sobrejetividade. F preserva a ordem, então, F restrita também preserva e a gente já tem a bijetividade dela, né? Pelo lema 3.3, que é exatamente esse aqui, temos que F do segmento inicial de alfa dado por gama zero é o F F restrita ao segmento inicial, né? É igual a F restrita ao gama zero porque o segmento inicial de alfa dado por gama zero pelo lema 3.3 é exatamente o gama zero. Então, essa restrição é um isomorfismo de ordem entre gama zero e F de gama zero. Ok? Pela minimalidade de gama zero lembra, né? A gente supôs que ele era o menor elemento desse subconjunto que era não vazio que é não vazio então pela minimalidade dele essa função aplicada em delta tem que ser igual ao F de delta tem que ser igual tem que ser o F de delta porque é a restrição e tem que ser igual a delta porque ele é o gama zero é o menor que não é igual a imagem dele então isso pra todo delta pertencente claro ao gama zero então os conjuntos gama zero e F de gama zero possuem exatamente os mesmos membros certo? O que significa que o gama zero é igual ao F de gama zero o que contradiz a definição de gama zero que era justamente ser o menor elemento que não é igual a própria imagem pela função F então F supor que ela não era identidade era uma contradição portanto não existe nenhum isomorfismo de ordem que não seja a identidade entre alfa e beta então claro alfa e beta tem que ser exatamente os mesmos ordinais ah ok então beleza agora a gente já sabe que dois ordinais são isomorfos se eles são ordens isomorfos então eles tem que ser iguais ou seja eles são ordens isomorfos se e só se eles são iguais são o mesmo porque a volta é trivial teorema 3.5 agora esse é um resultado esse é um resultado importante a classe de todos os ordinais a classe O ela ela é valem a irreflexividade a transitividade a tricotomia e o princípio do menor elemento que todo subconjunto não vazio possui o menor elemento vejam que eu estou me referindo a classe aqui isso aqui é uma classe própria tá se ele fosse conjunto ele teria que pertencer a ele mesmo porque é antes de eu provar exatamente essa propriedade bora supor esse teorema aprovado bora supor que o O ele é de fato bem ordenado pela pertinência de conjunto então ora ele é bem ordenado já vale a primeira condição né pra ser ordinal então supondo o teorema válido eu sei que ainda vou demonstrar 1 ele é bem ordenado né então a classe dos ordinais com a pertinência de conjunto é um conjunto bem ordenado e 2 será que ele é Y transitivo ora toma um elemento dele alfa algum ordinal e toma beta em alfa a gente já viu que beta tem que ser um ordinal todo elemento de um ordinal é um ordinal então isso implica que beta pertence a O ou seja ele é também Y transitivo se notem essa distinção é muito importante inclusive ela foi uma das um dos motores da crise dos fundamentos da matemática que era a formalização da noção de conjunto uma classe é meramente alguma coisa que pode ser representada por uma fórmula e esse conjunto pode né alfa é o conjunto do O é o conjunto dos alfas que são ordinais mas tava a gente escrever ali dentro a fórmula que define ordinais contudo O não vai ser conjunto porque se ele fosse pela definição de ordinal ele seria um ordinal né um ordinal em conjunto que é bem ordenado pela pertinência e é Y transitivo se ele for conjunto ele vai ser ordinal portanto ele vai pertencer a ele mesmo mas é um teorema é um dos primeiros teoremas da teoria dos conjuntos que nenhum conjunto pertence a si mesmo logo essa classe aí é própria tá a classe O a gente fala classe própria quando é uma classe que não é conjunto né todo conjunto é classe todo conjunto tem uma fórmula que representa mas nem toda classe é conjunto essa distinção é muito importante quando a gente tá falando como é o caso aqui de uma teoria dos conjuntos que não é não é o que se fala né naivset theory não é uma teoria ingênua não é é bem apoiada né nos axiomas aqui em particular como tem como consta na chamada pra apresentação a gente tá trabalhando em ZF ou seja com os axiomas da teoria dos conjuntos tirando o axioma da escolha porque eu vou usar esses resultados pra provar a equivalência com o axioma da escolha então a gente sabe agora né a classe dos ordinais tendo em vista esse teorema 3.5 que é uma classe própria isso é uma observação muito interessante então é claro aqui eu até fiz esse comentário no material né a noção de chamar a classe de bem ordenada pela relação de pertinência essa noção é informal porque a gente não definiu o que é uma boa ordem pra uma coisa que não é conjunto tá a gente quando foi falar lá de boa ordem falou que X é um conjunto e tem uma relação em X que possui certas propriedades aqui O não é conjunto tá a classe dos ordinais não é conjunto é a classe própria é um abuso de notação dizer que de notação não é um abuso de linguagem dizer que essa essa classe é bem ordenada mas a noção tá a noção exatamente dizer que valem essas quatro propriedades irreflexividade transitividade tricotomia e princípio do melhor elemento ok vamos à demonstração então o primeiro claro isso vale pra qualquer conjunto né nenhum conjunto pertence a si mesmo mas falando especificamente de ordinais alfa é bem ordenado pela pela aliás alfa é bem isso aqui tá meio porque alfa não pertence a alfa alfa não é elemento de alfa mas a gente pode tomar o o a gente poderia ter o que o que tá escrito aqui não tá não era exatamente isso que deveria tá escrito mas fazendo uma pequena alteração aqui fica correto que é se eu escrever o ordinal sucessor né que é o sucessor de alfa é igual exatamente alfa unido ao conjunto que tem alfa ok a gente pode provar facilmente que o sucessor é um é um ordinal e bom o sucessor de alfa é um ordinal então é bem ordenado pela pertinência de conjunto aí vale a tricotomia como alfa é igual a alfa né tem que tricotomia tem que valer uma das alternativas ou são iguais ou o primeiro pertence ao segundo ou o segundo pertence ao primeiro como alfa é igual a alfa a gente descarta a possibilidade de que alfa pertence a alfa isso também é trivial falando de conjuntos é um dos primeiros teoremas que a gente provou então o segundo fato é a transitividade primeiramente né alfa não é igual a gama a gente está tomando alfa em beta e beta em gama para mostrar que alfa está em gama eles não podem ser iguais porque se fosse alfa igual a gama a gente ia ter alfa em beta certo que a gente está supondo que alfa está em beta e ia ter beta em alfa já que beta está em gama o que daria beta pertence a beta certo por causa da epsilon transitividade ok então por um não pode ser o caso então agora se alfa pertence a beta então alfa está contido em beta e como alfa está contido em beta a gente vai usar isso em seguida e como beta pertence a gama beta está contido em gama ok alfa contido em beta beta contido em gama temos que alfa está contido em gama como alfa é diferente de gama não pode ser o caso que gama está contido em alfa certo portanto gama tirando quem está em alfa é não vazio eu posso tomar o menor elemento delta então como alfa como delta é alfa como delta é o menor elemento se epsilon pertence a delta então epsilon pertence a alfa certo porque o delta é o menor elemento que que não pertence logo delta perdão logo delta tem que ser delta vai ser igual ao segmento inicial de gama dado por delta claro isso a gente já provou que vai ter que ser igual a alfa ok porque ele consta exatamente dos elementos que pertencem a alfa ou seja esses ordinais delta e alfa são iguais e a gente conclui que alfa pertence a gama agora para provar esse terceiro fato é a tricotomia não tem gostou hoje o nariz está incomodando a gente tem que provar agora a tricotomia bora sejam alfa e beta diferentes certo eu tenho que mostrar que um deles está contido no outro porque a gente na tricotomia ou eles são iguais ou são iguais ou alfa pertence a beta ou beta pertence a alfa ora se eu estou supondo que eles são diferentes e eu estou provando um ou eu tenho que mostrar que se eles são diferentes aquela equivalência lógica se eles são diferentes então vale uma das outras condições ok então suponhamos dois ordinais diferentes pela proposição 3.4 que a gente acabou de demonstrar eles não podem ser ordens ou morfos daí pelo teorema 2.6 um dos dois é ordens ou morfos um segmento inicial do outro lembram eu até comecei a apresentação relembrando esse teorema ele é muito importante dois conjuntos quaisquer que sejam bem ordenados é isso que afirma esse teorema 2.6 dois conjuntos bem ordenados um deles é ordens ou morfos ao outro é um segmento inicial do outro tá sem perda de generalidade eu vou supor que o beta é ordens ou morfos é um segmento inicial de alfa digamos dado por gama claro sem perda de generalidade porque eu posso inverter o alfa com o beta e a mesma prova que eu tô fazendo funciona pelo lema 3.3 que foi aquele que a gente provou que o segmento inicial de um ordinal dado por um elemento dele claro tem que ser esse elemento o alfa de gama é gama logo o beta é ordens ou morfogama pela proposição 3.4 que a gente acabou de provar todo ordinal que é ordens ou morfos a outro tem que ser igual como beta é igual a gama e gama é um elemento de alfa temos que beta é um elemento de alfa ok se eles são diferentes um deles pertence ao outro certo agora o princípio do melhor elemento se S é não vazio S é um subconjunto tudo isso da classe de todos os ordinales é um subconjunto então claro é conjunto se S é não vazio então existe ao menos um ordinal em S seja alfa esse ordinal aí a gente considera o conjunto de todos os elementos de S que pertencem a alfa se Y for vazio isso significa que não tem nenhum ordinal em Y que é menor do que alfa menor aqui para os ordinais é sempre pertencer se ninguém pertence a alfa em Y alfa é o menor elemento de S se não então Y é um subconjunto não vazio de alfa percebem? porque ele vai conter elementos Y é exatamente o conjunto de elementos de S que estão em alfa ou seja é um subconjunto de alfa se ele for vazio alfa é o menor elemento se ele não for vazio ele tem o menor elemento porque alfa é ordinal então esse menor elemento gama vai ser o menor elemento de S ok? então de fato a classe de todos os ordinais é num certo sentido claro abuso de linguagem mas ela é bem ordenada pela relação de pertinência ok? beleza aí agora a gente tem material suficiente para fazer a prova do teorema de Arthogs a gente vai ter duas preocupações na prova desse teorema a primeira é a construção do do conjunto alfa que desse conjunto que não existe uma função injetora e depois provar que essa coisa que a gente está construindo é de fato ordinal eu tenho que provar que é conjunto muito importante em teoria dos conjuntos como eu já disse isso foi um dos motores da crise dos fundamentos da matemática tudo isso que a gente está vendo aqui são resultados ali do início do século XX que foi quando ZFC foi formalizada né? esse teorema o teorema de Arthogs foi proposto e demonstrado pela primeira vez em 1915 Arthogs era um matemático alemão então eu vou fazer a demonstração é praticamente a mesma demonstração que consta lá na segunda referência que eu falei que é o livro do professor Goldrein então seja X um conjunto então existe um ordinal alfa tal que não existe nenhuma função injetora de alfa para X ok? então eu vou definir alfa como o conjunto dos ordinais é o conjunto dos betas tais que existe uma função injetora alfa é o conjunto exatamente desses ordinais agora bom eu tenho que provar que ele é o ordinal procurado só que para ser ordinal tem que ser conjunto alfa não necessariamente é conjunto se ele está definido dessa forma certo? vai que vai que alfa são todos os ordinais vai que todo ordinal tem uma função injetora sabe? vai que o comportamento desse conjunto desse objeto dessa classe vai que o comportamento é meio estranho e isso aí não é conjunto então a gente tem que provar que é um conjunto tá? então provando que é conjunto primeiramente vamos ver que para qualquer ordinal beta tal que existe uma função injetora f de beta para X ou seja para todo elemento desse conjunto existe ao menos um subconjunto do X do contradomínio e uma boa ordenação R em Y desse subconjunto tal que esse ordinal beta com a pertinência é ordem isomorfo a Y com essa relação R ok? essa é a primeira coisa que a gente vai fazer afirmar a existência desse subconjunto que é um conjunto bem ordenado ok? então a gente está supondo que o beta tem essa propriedade então como existe F de beta para X injetora tome Y igual a imagem da F ok? e a gente define a relação R da seguinte forma Y vai estar relacionado com Y se somente C a inversa a inversa claro a inversa da função injetora aqui claro eu estou me referindo a inversa como pré-imagem não como não necessariamente como função inversa que a função é meramente injetora a pré-imagem todos eles têm alguma todo elemento da imagem tem alguma alguma pré-imagem né? se eu estou tomando Y igual a imagem em particular essa função toda função injetora ela é bijetora na sua imagem né? mas aqui não necessariamente eu estou falando da inversa primeiramente é a pré-imagem então F é um isomorfismo de ordem entre beta e Y claro F vai ser bijetora e agora a gente tem que Y é bem ordenado por essa relação que é uma é facilmente uma uma ordem né? então F estabelece essa essa F é esse isomorfismo de ordem entre beta e o Y ordenado por essa relação R ok? agora defina W como o conjunto das R's das relações R dos subconjuntos do cartesiano de X com X tá? faz que R é uma boa ordem em Y para algum Y subconjunto de X ou seja W é o conjunto de todas as boas ordens R de subconjuntos de X certo? então para todo ordinal beta tal que existe uma função injetora F de beta para X claro existe alguma R em W representando uma boa ordem num subconjunto de X ordem isomorfo a beta certo? da mesma forma para toda R em W toda boa ordem em algum subconjunto de X existe algum ordinal beta ordem isomorfo a Y que é um subconjunto de X ordenado por R certo? de modo que existe claro uma bijeção entre beta e esse subconjunto Y de X o que garante a existência de uma injeção de beta para Y certo? e claro W é conjunto porque W está contido no conjunto das partes de X então a gente não está fazendo bagunça com os conjuntos isso é muito importante então agora eu vou usar o chamado axioma da acho que em português é axioma da substituição que ele diz basicamente só fazendo um lembrete se uma função ou se uma fórmula ela tem um comportamento de função a gente pode pegar um se existe um vai existir um conjunto que a FI se comporta como função essa fórmula FI ela tem uma forma específica depois vocês podem dar uma olhadinha nas referências caso não tenha familiaridade com o axioma da substituição mas é basicamente a fórmula tem um comportamento de função então o contradomínio a imagem dessa 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 fórmula que se comporta como função vai ser conjunto ok então definimos uma fórmula FI na teoria dos conjuntos está o que FI de R beta ok vale FI para R beta se somente se beta é o ordinal ordem isomorfo ao subconjunto de X bem ordenado por R FI é essa fórmula então o beta para cada R é único pela proposição 3.4 claro se não a gente ia ter dois ordinais a gente ia ter dois ordinais ordens isomorfos um ao outro que não seriam iguais então é único pela proposição 3.4 porque é claro beta ordem isomorfo a R e R e alfa ordem isomorfo a R você diria que beta é ordem isomorfo a alfa então ele é sempre igual daí que segue a unicidade de beta então FI essencialmente define uma função em W ok pelo axioma da substituição a imagem dessa função é um conjunto e claramente a imagem é o conjunto beta dos ordinais tais que existem existe a função percebam o que é que a FI fala a FI fala que FI de R e beta se somente se beta é o ordinal ordem isomorfo ao subconjunto de X bem ordenado por R e o que a gente tem lá na definição de de alfa alfa é o conjunto dos ordinais tais que existe uma função injetora de beta para X então claro a imagem é exatamente o conjunto alfa ou seja alfa é conjunto pelo axioma da substituição usando ele com essa fórmula isso é um pouco técnico depois aqui eu até detalhei detalhei bastante espero que esteja dando para acompanhar bem então então alfa é um conjunto essa era a parte mais técnica dessa dessa demonstração agora veja que alfa é um conjunto de ordinais a gente não sabe ainda se alfa é um ordinal tem que provar que ele é bem ordenado pela pertinência de conjunto e tem que provar também que ele é epsilon transitivo então alfa é um conjunto de ordinais logo claro ele é um conjunto bem ordenado a gente sabe a classe de todos os ordinais é no certo sentido bem ordenada logo qualquer subconjunto qualquer conjunto de ordinais é bem ordenado certo segue daquele teorema que a gente provou agora sejam beta em alfa e gama em beta eu tenho que provar agora que gama está em alfa para provar a epsilon transitividade de alfa como beta pertence a alfa a gente tem que existe uma função injetora f de beta para x ok essa é a definição do conjunto alfa alfa é o conjunto dos ordinais tais que existe uma função injetora de beta para x então existe uma função injetora f de beta para x como beta é ordinal temos que gama contido em beta também é um ordinal porque beta é ordinal certo então beta é epsilon transitivo e veja a restrição da função f a gama também tem que ser injetora claro se a função é injetora não é restringir a função que vai fazer a função deixar de ser injetora logo a função f restrita a gama também é injetora pela definição de alfa alfa é o conjunto dos ordinais tais que existe uma função injetora desse ordinal para x logo a gente sabe a função f opa a função f restrita a gama é uma função injetora de gama para x certo? claro que ela é injetora porque a f era logo gama pertence a alfa porque alfa é o conjunto desses ordinais com essa propriedade o que dá a y transitividade de alfa então alfa é um ordinal ok agora veja que se existisse uma função injetora de alfa para x é porque a gente provou que esse conjunto aqui ele de fato é um conjunto essa classe é de fato conjunto e é mais do que um conjunto é um número ordinal agora se existisse uma função injetora do alfa para x então teríamos alfa em alfa porque alfa é o conjunto dos ordinais tais que existe uma função injetora de alfa para x o que não pode ser o caso pelo teorema 3.5 que a gente provou claro né daí alfa é o ordinal que a gente estava procurando ok essa prova ela é bastante técnica eu procurei escrever ela com bastante detalhe bastante clareza tem alguma 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 dúvida em especial na prova desse teorema 4.1 que é muito importante eu vou usar esse teorema explicitamente na apresentação futura para provar que o o teorema de Zermelo que afirma a existência de uma boa ordem para um conjunto qualquer eu vou provar a equivalência disso com o axioma da escolha e eu vou fazer um uso explícito do teorema de Artogos então pessoal tem alguma dúvida aqui na demonstração do teorema de Artogos ou ficou tranquilo no finalzinho você usa baixa mais um pouquinho você usa o teorema 3.5 você voltou ou não voltou muito rápido ah perdão é porque se existisse a função injetora de alfa para x como alfa é o conjunto dos ordinais que existe uma função injetora desse ordinal para x ele teria que pertencer a ele mesmo só que a gente provou aqui que nenhum ordinal pertence a ele mesmo então em particular porque todo ordinal é conjunto mas a gente fez essa prova até de forma independente disso falando só do sucessor aqui então ele não pode pertencer a ele mesmo então realmente não existe uma função injetora de alfa para x porque isso implicaria que ele pertence a ele mesmo eu vou ter umas pequenas correções para eu fazer nesse material apesar de eu ter baseado ele exatamente na prova do livro eu procurei escrever com mais detalhe a prova aquele tipo de coisa assim isso aqui é claro eu procurei explicitar mas aí para a próxima apresentação eu já envio esse material para para ficar disponível e as referências como eu disse são essas duas em especial opa em especial essa segunda referência aqui é muito boa para um para um primeiro estudo de teoria dos conjuntos o livro do professor Iek também eu achei muito legal de estudar mas ele é um pouco mais complicado tá hum alguma dúvida sobre alguma das demonstrações fora o próprio teorema de Artogs sobre essas outras coisas que a gente provou hoje beleza então só como motivação então do final da da apresentação eu vou comentar sobre o resultado geral que a gente na verdade são alguns resultados que a gente vai demonstrar que são os seguintes o primeiro são algumas equivalências né como o título da apresentação em forma são algumas equivalências com o axioma da escolha o que o axioma da escolha são as equivalências do axioma da escolha com o o lema de Zorn o axioma da escolha afirma a existência de uma função escolha para qualquer conjunto certo ou seja se X é um conjunto é conjunto então esse é o axioma da escolha então existe F de X na união de X ah conjunto não vazio então existe F de X na união de X para o que F de A pertence a certo onde A claro é algum elemento de X isso equivale esse é o axioma da escolha por isso que nessa apresentação e na anterior eu eu afirmei lá na chamada que a gente está trabalhando em ZF porque eu vou mostrar que o teorema de Zermelo que afirma que se X é conjunto então existe R tal que existe uma relação R é bem ordenado é um teorema muito forte esse teorema de Zermelo ele é tão forte que ele é equivalente a um axioma da teoria dos conjuntos que é o axioma da escolha tem esse teorema que a gente vai usar o teorema de Artog para provar essa equivalência tem o lema de Zorn que afirma para o lema de Zorn eu tenho que definir umas coisinhas antes de falar dele mas basicamente se você tem um conjunto onde toda a cadeia possui uma cota superior então o conjunto vai ter um elemento maximal tem o lema de Zorn a prova a equivalência dele é um pouco técnica com o teorema de Zermelo tendo em vista o teorema de Artog é um pouco mais tranquilo e tem também um fato que é bem interessante que é o das árvores geradoras claro a gente precisa falar de grafos infinitos mas aquele princípio de que todo grafo possui uma árvore geradora mínima se a gente fala desse princípio para grafos intimitos isso é um fato tão forte que é equivalente ao axioma da escolha claro no caso finito existem algoritmos que constroem a árvore geradora para o grafo mas no caso infinito o uso do axioma da escolha é necessário e o teorema em si implica no axioma da escolha em presença dos outros axiomas de ZF então acho que a apresentação se não há mais nenhuma dúvida acho que é isso é isso O que é isso?